Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço um macarrão ninho recheado no forno que fica uma delícia. Primeiro eu preciso que vocês fervam mais ou menos um litro de água dentro de uma vasilha e coloque um caldo de quinoa da sua preferência. Eu coloquei de carne porque eu gosto mais de carne. Aí você vai precisar do pacote de ninho, do macarrão, coloquei aqui um azeite, queijo, presunto, coentro, um pote de requeijão cremoso e o molho de tomate aí a preferência de vocês. Primeiro gente, de tudo, eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui o meu molho. Eu vou colocar aqui dentro da vasilha uma quantidade razoável de molho de tomate. Em seguida, eu vou colocar aqui o ninho no recipiente. Vocês podem fazer em uma assadeira de alumínio, de vidro, do jeito que vocês quiserem. Eu estou fazendo uma de vidro porque eu gosto mais. Eu tenho uma assadeira de alumínio, porém, o que eu faço? Eu gosto de assar frango, gosto de assar carne, qualquer outra coisa, menos lasanha, essas coisas assim, só no recipiente de vidro mesmo. Fica a critério de vocês. Coloquei aqui, vai ficar uma quantidade legal. Se vocês quiserem fazer em algo maior, vocês colocam. Eu vou pegar agora o requeijão cremoso e vou colocar aqui dentro do ninho. Olha só, vocês vão colocar aqui, aqui também. Em cada buraquinho que vocês tiverem aí do ninho, vai ficar muito saboroso. Gente, só essa água aqui que foi fervida, a água tem que ser quente, tá? Para derreter o quinoa. Só essa água aqui está com muito cheiro gostoso do quinoa. Vou colocar aqui um por um. Fica maravilhoso. Eu faço sempre aqui em casa. As meninas adoram mesmo. Ó, coloquei aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o queijo e o presunto. Olha, aqui... Você pode inverter, colocar o presunto primeiro, o queijo primeiro, porque eu vou colocar depois uma quantidade de queijo por cima. Para ficar bem bonitinho o prato. Mas, fica a critério de vocês, tá? Aqui, já estou finalizando. Agora é o presunto, ou vice-versa, como eu falei. Da forma que vocês acharem melhor. E não fica cru, tá, gente? As pessoas perguntam, nossa, não vai ficar cru o macarrão? Não fica, porque cozinha. Agora, eu vou colocar aqui o coentro por cima, para dar aquele saborzinho. Tem gente que coloca ervilha, tem gente que coloca carne moída, tem gente que faz aí do jeito que quiser. Tem muita gente que coloca também várias variações, né? Pode ser com espinafre, brócolis. Agora eu vou jogar água aqui, ó, gente. Essa água quente, que vai dar um sabor especial, muito bom mesmo. Essa água que vai cozinhar, vai ficar muito bom mesmo. Depois que eu fizer tudo isso, eu vou colocar no forno já pré-aquecido, mais ou menos 180 graus. E aí, eu vou colocar mais um pouquinho aqui do extrato de tomate. E aí, é só esperar. Depois que terminar aqui, vocês vão ver quanto vai ficar maravilhoso. Eu vou colocar agora umas fatias, como eu falei, assim, de queijo por cima, porque vai fazer toda a diferença, o prato vai ficar bonito. Dentro de mais ou menos 30, 35 minutos, no fogo já pré-aquecido, vocês vão ver que maravilha que vai ficar. Eu vou mostrar para vocês o resultado final, tá bom? Então, é isso, gente. Aqui já está, olha só. Vocês viram que menos de 10 minutos eu finalizei tudo isso. Vocês deixam tudo prontinho para ficar mais fácil. E aí, depois de 30 minutos, ele vai estar cozido. Se vocês quiserem colocar um papel alumínio para ficar melhor, tem muita gente que faz isso, vocês podem colocar. Se não, deixa assim mesmo no forno, fica a critério de vocês. Beijo, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês ficaram com vontade de comer, curtam o meu vídeo, tá bom? Se inscrevam no meu canal, compartilhem e também conheçam minhas outras redes sociais. Até a próxima, tchau, tchau. Eu vou tirar para vocês aqui um, para vocês verem como que ficou. Olha, super cozido. Olha só que maravilha. Super cozido, super maravilhoso, apetitoso, tá? E se fosse vocês, fariam, tá? Se gostou do vídeo, espero que vocês deixem o joinha, tá bom? Se inscrevam nas minhas redes sociais, compartilhem se gostou. Beijo, até a próxima. Fiquem com Deus.